Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros, além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agros SP, uma websérie com 10 episódios nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular Gestão Pesquisa e inovação Regularização ambiental Produção sustentável Agro seguro Comercialização Consumo Exportação e conectividade Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café Cana de açúcar Carne bovina Leite Citrus Papel e celulose Olericultura Olericultura E soja Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro SP. Neste primeiro episódio dos Caminhos do Agro SP, trataremos de um tema de grande importância e relevância, a economia circular. A preocupação com a sustentabilidade e dos processos produtivos vem crescendo nos últimos anos, tanto por parte de quem produz como de quem consome. A pandemia do novo coronavírus acelerou o processo de conscientização de uma parcela cada vez maior da população mundial sobre os cuidados com a produção e o uso de produtos que dependem dos recursos naturais. Esse movimento se expressa nos conceitos da Green Economy e, de forma mais específica, a economia circular. Um dos aspectos da economia circular é a logística reversa, uma importante ferramenta para reduzir resíduos com difícil capacidade de reabsorção da natureza, como os plásticos, os metais, as baterias e alguns outros. O Brasil ocupa uma posição de liderança na reciclagem de embalagens de produtos químicos, principalmente no setor do agro. Vivemos em um país tropical, com solo e condições climáticas que demandam na agricultura o uso de defensivos e outros insumos químicos, como adubos e medicamentos veterinários. O desafio de dar a destinação correta das embalagens desses produtos foi percebido e enfrentado de forma proativa, desde o início da década de 90, com a Rio 92. A criação do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, é prova dessa atitude concreta para gerenciar de forma responsável o uso e os resíduos de produtos e embalagens de defensivos agrícolas. Neste episódio, conheceremos um pouco mais sobre o trabalho do INPEV, que atua como gestor do sistema Campo Limpo, cujo sucesso está baseado nas responsabilidades compartilhadas dos elos das cadeias produtivas. Percorra conosco essa etapa dos caminhos do Agro São Paulo. Você já parou para pensar se todas as embalagens de defensivos agrícolas ainda estivessem no campo? Para solucionar essa questão, foi criado o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que trabalha para a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade do agronegócio no país. Representando a indústria fabricante de defensivos agrícolas ao efetuar a logística reversa dessas embalagens e de sobras pós-consumo. O INPEV atua como entidade gestora do sistema Campo Limpo, programa que é referência mundial e exemplo de economia circular, já que dá destino ambientalmente correto às embalagens e permite que a resina reciclada retorne ao ciclo produtivo, contrapondo os processos lineares de extração, produção, consumo e descarte. O INPEV integra os elos da cadeia nessa operação e dissemina conceitos de educação e conscientização ambiental para agricultores e também para as futuras gerações. O sistema assegura a correta destinação de 94% de todas as embalagens plásticas primárias de defensivos agrícolas comercializados no país. O sucesso do sistema Campo Limpo se deve à responsabilidade compartilhada de cada elo dessa cadeia. O agricultor é responsável por lavar, inutilizar, armazenar temporariamente na propriedade e devolver as embalagens vazias no local indicado na nota fiscal e guardar o comprovante de devolução por um ano. A indústria fabricante, representada pelo INPEV, fica com a responsabilidade de retirar as embalagens vazias devolvidas nas unidades de recebimento e dar a correta destinação final às embalagens, que pode ser reciclagem ou incineração. Os canais de distribuição, que são as revendas agropecuárias e cooperativas, ao vender o produto, devem indicar o local de devolução na nota fiscal de venda, dispor e gerenciar local de recebimento das embalagens vazias e emitir o comprovante de devolução para agricultores. Ao poder público, cabe fiscalizar o cumprimento das responsabilidades compartilhadas e licenciar as unidades de recebimento. A responsabilidade de educar e conscientizar os agricultores é compartilhada pelos demais elos dessa cadeia. O sistema Campo Limpo recebe e transporta embalagens de defensivos agrícolas, tampas e caixas utilizadas no transporte. O sistema também recebe de volta as sobras pós-consumo dos defensivos regularmente fabricados e comercializados, que o agricultor não tenha utilizado até o fim. Quando tudo isso chega ao seu destino final, que é a recicladora, tem início um novo processo. Entre os produtos da reciclagem estão a ecoplástica e o sistema de vedação ECOCAP. A primeira embalagem de defensivo agrícola fabricada a partir de resina reciclada de embalagens pós-consumo desse mesmo produto. Única no mundo, a ecoplástica oferece alto desempenho e segurança. Esse processo coloca em prática o conceito de economia circular, porque promove o reinício do ciclo produtivo das embalagens de defensivos agrícolas a partir do uso da resina reciclada pós-consumo. Juntas, a ecoplástica e a ECOCAP oferecem uma solução completa e permitem fechar o ciclo de gestão das embalagens dentro da própria cadeia. Você sabia? Cerca de 752 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas entre 2002 e 2019 graças ao trabalho do sistema Campo Limpo. Isso equivale à emissão de mais de 14 mil viagens em torno da Terra de caminhão. Evitou-se também o consumo de 33 bilhões de megajoules de energia, o suficiente para abastecer 4,7 milhões de residências durante um ano. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do Caminhos do Agro São Paulo. Hoje o tema é economia circular e vamos apresentar um dos mais bem-sucedidos casos no Brasil. Para começar, gostaria de apresentar o João César Rando, que é o presidente da IPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e o Marcos Penido, que é o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Bem-vindos, Penido. Bem-vindos, Rando. É um prazer estar aqui essa noite com vocês para debatermos economia circular. Ótimo. Muito bom. Queria começar dizendo que, dando um pano de fundo do que é o sistema Campo Limpo. O sistema Campo Limpo é um sistema da IPEV. O João Rando é que comanda e trouxe esse programa para o Brasil. Como eu coloquei antes, um dos mais bem-sucedidos do mundo. E faz o recolhimento de 94% de todas as embalagens vazias que são usadas nos defensivos agrícolas, nos agroquímicos, aqui no agro brasileiro. E fica em São Paulo. Fica com uma grande unidade industrial em Taubaté e outra em Ribeirão Preto. O sistema é responsável por toda a operacionalização da logística reversa das embalagens de agroquímicos e opera no Brasil todo. O sistema Campo Limpo é um segredo do trabalho conjunto da iniciativa privada em parceria com os governos federal, dos estados e dos municípios. E também compartilhado com todos os agentes da cadeia do agro brasileiro. Agricultores, canais de distribuição, cooperativas, a indústria. Amanhã nós teremos, o dia 18, é o dia nacional do Campo Limpo e será comemorado, então, com toda a cadeia produtiva que se reúne para fazer o levantamento, o balanço do ano do sistema Campo Limpo. Esse ano, em 2020, o sistema vai usar o momento para fazer uma celebração por volta da solidariedade. Por conta da pandemia do coronavírus, esse ano será feito um grande esforço para a coleta de cestas básicas e de distribuição em comunidades carentes nessas mesmas localidades que usam os agroquímicos. Bom, eu gostaria, então, de dar e fazer uma colocação para os dois companheiros aqui de live usando esse tema da economia circular. Nós temos aqui uma produção moderna do agro, uma produção sustentável, mas que depende continuadamente pela incorporação de novas tecnologias, novos processos e novos produtos. A eficiência nos resultados, com certeza, virá de uma boa gestão. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, sustentabilidade é o resultado de uma boa gestão financeira, de uma boa gestão de pessoas, de uma boa gestão dos seus ativos ambientais e de vários outros componentes da atividade produtiva. Então, na minha opinião, gestão é a chave para o agro moderno e para o agro sustentável. Eu queria começar passando a palavra para o nosso amigo João Randall. Como é que ele pode discorrer sobre essa frase, sobre gestão e sustentabilidade, e usar aí a sua experiência no setor privado para nos contar um pouco da sua experiência? Depois eu passo a mesma pergunta para o Penido, na sequência, para que a gente possa fazer esse bate-bola aqui. Bom, mais uma vez, secretário, é um prazer estar aí no caminho do agro pelo segundo ano consecutivo. Eu queria cumprimentar o secretário da Infraestrutura e Meio Ambiente, ao senhor Marcos Penido, e dizer que, se o tema é a economia circular, acho que o sistema Campo Limpo se encaixa perfeitamente dentro, inclusive dessas palavras que o senhor colocou, como a gestão, a sustentabilidade e a tecnologia. Hoje, bem mencionado, o sistema Campo Limpo, ele é uma referência no mundo, retirando aí os 94% do volume de embalagem colocado, e um modelo realmente puro da economia circular. Nós já retiramos aí, e tudo isso dentro da gestão, dentro da tecnologia, e também dentro do programa de sustentabilidade. Nós já retiramos aí, de 2002 até a data de hoje, mais de 535 mil toneladas de embalagem do campo. E é um exemplo de como nós tratamos o resíduo gerado pós-consumo com o envolvimento de toda a cadeia produtiva agrícola. Responsabilidades compartilhadas, acho que isso é um dos pilares do sistema, uma lei inteligente que distribuiu essa responsabilidade para todos os elos da cadeia. Eu diria a integração de todos os elos da cadeia. Estávamos aí conversando antes de iniciarmos essa live, e a questão da dificuldade de integrar todos os atores da cadeia trabalhando com o mesmo objetivo comum, essa é uma grande dificuldade. Nós tivemos aí a felicidade de ter um agro responsável e que conseguiu, na realidade, trabalharmos todos juntos para atingir esse objetivo de retirar as embalagens do campo e dar um destino ambientalmente adequado. Nós temos aí dentro da cadeia os agricultores que fazem e cumprem com as suas responsabilidades. E, na realidade, o IPEV funciona como um núcleo de inteligência de todo o sistema. Nós precisamos aí dar o crédito aos agricultores, aos revendedores, às cooperativas, aos fabricantes e o poder público, que tem dado muito apoio dentro das nossas atividades. E, com isso, nós conseguimos, então, desenvolver esse modelo que, além de trazer a sustentabilidade e cuidar do meio ambiente, ele gera renda, gera empregos e, ao mesmo tempo, agrega valor desse material pós-consumo. Então, com isso, hoje nós conseguimos colocar uma embalagem no campo, essa embalagem vai e faz todo o caminho de volta dentro de uma estrutura organizada por nós, uma logística reversa, volta a entrar novamente no ciclo produtivo. Nós produzimos uma nova embalagem com material reciclado que volta, então, a ser utilizada pela própria indústria de defensivo. Então, acho que por isso que é uma alegria, uma satisfação, poder estar juntos, mostrando que o agro do Brasil é um agro realmente sustentável. Muito bom. Muito bom, João. Acho que essa experiência da Impev, do Campo Limpo, é um exemplo que tem que ser levado para o Brasil inteiro e, com certeza, para outros lugares do mundo. Depois você conta um pouco mais para a gente, você me falou das experiências fora do Brasil. Benidon, você que tem uma experiência de gestão pública, já passou por vários governos, já passou por vários locais e, em todo lugar que você passou, você conseguiu organizar essa tarefa que é administrar a relação entre o público e o privado. Como é que tem sido, Benidon, essa sua experiência na área ambiental? Acho que começou com a união da área de infraestrutura, de energia, de recursos hídricos e a área de meio ambiente que você tem vários projetos aí na sua prancheta e, com certeza, pode nos falar um pouco de gestão desse novo século e que, sem sustentabilidade, será muito difícil que a gente consiga progredir e realmente dar novos saltos no nosso desenvolvimento. Conta para a gente. Obrigado, obrigado, Gustavo. Obrigado, Rando. Obrigado pelas palavras que você tem colocado aqui, dando boas ideias para a gente aqui. E, Gustavo, dentro dessa lógica, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que sozinho a gente não faz nada. Sozinho nós não somos nada. Nós precisamos de parceiro, nós precisamos ter sempre agregar aqueles que têm os bons objetivos que têm os bons objetivos para trabalharmos juntos. Isso foi uma primeira coisa que foi vista com relação ao meio ambiente. Às vezes, por que a questão do meio ambiente não era entendida como deveria ser? Porque o meio ambiente ficava sozinho e, às vezes, parecia que o meio ambiente estava no Olimpo só dizendo aquilo que você não podia fazer. muito pelo contrário. O meio ambiente tem que estar integrado a todo o processo. Até porque nós temos que ter a consciência que o meio ambiente, de maneira nenhuma, é uma floresta que esteja a mais de mil quilômetros daqui. O meio ambiente está em tudo aquilo que nós vivemos. Na água que bebemos, no ar que respiramos e no solo que plantamos o nosso alimento. Então, a partir do momento em que fizemos essa integração, Gustavo, que trouxemos a infraestrutura junto com o meio ambiente, nós acabamos quebrando alguns paradigmas. Que era aquela coisa, a infraestrutura é aquele empreendedor sem coração, que, em nome do lucro, sai destruindo tudo e com preocupação zero com o meio ambiente. E, do outro lado, aquele meio ambiente, o fiscalizador, que está lá só para autuar e multar. Muito pelo contrário. A infraestrutura trabalha em prol do meio ambiente e o meio ambiente tem que ser o resultado da infraestrutura. A hora que conectamos infraestrutura no sentido de saneamento básico, de drenagem, de energia com o meio ambiente, isso começou a ficar muito mais claro e as coisas começaram a se somar e, por incrível que pareça, como já devia ser esperado, hoje o diálogo está muito mais fácil e o entendimento também muito mais fácil. Então, a gestão pública é primeiro o conceito da gente agregar. A partir do momento que nós conseguimos agregar, isso caminha muito bem. E agregar com que finalidade? Sempre para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, não tem como dizer que infraestrutura e o meio ambiente não colaboram com a melhoria de vida do cidadão. Isso é patente. Ambos têm o mesmo objetivo, têm o mesmo destino e, por isso, precisam estar juntos. Da mesma forma, Gustavo, dentro do nosso governo, na gestão João Dória, o que nós vemos? A forma coesa de trabalho, agricultura e meio ambiente aqui sentados juntos discutindo programas, discutindo projetos. Quantas e quantas vezes não temos nos reunidos para discutir questões que antes eram antagônicas. Hoje não. Vai se buscando, um coloca o lado, outro coloca o seu lado e a gente vai buscando o melhor caminho do consenso e vai evoluindo. Esse exemplo de hoje que está sendo apresentado da logística reversa é um exemplo da agricultura para o meio ambiente. A agricultura está dando exemplo com esse projeto e os agricultores de como devemos preservar o meio ambiente. ou seja, todas as embalagens de defensivos, de produtos agrícolas, elas não poluem o meio ambiente. Muito pelo contrário, elas vão para o local correto, geram emprego, geram renda e beneficiam toda uma cadeia. Até porque sustentabilidade também temos que entender que não é um termo do meio ambiente. Sustentabilidade vem de sustento e para termos sustento temos que ter emprego, temos que ter renda. Gustavo, gestão é, acima de tudo, união e é isso que precisamos e devemos continuar fazendo. Perfeito, Penido. Acho que é isso mesmo. Acho que se pudéssemos dar um exemplo de trabalho conjunto, é o trabalho que a gente vem fazendo aí no PRA. A gente tem trabalhado para que seja, de fato, executada uma boa política. Não é uma política perfeita, nunca é. Nós temos uma sociedade muito heterogênea, então, nós temos que conseguir conciliar muitos dos pontos e levar para o produtor algo que cabe sempre ao setor público, que é a liderança da iniciativa. Se nós não liderarmos a iniciativa, mostrarmos o caminho, fica muito difícil para que a população, em geral, possa escolher esse caminho. Então, essa é a responsabilidade do governo e é onde nós temos que atuar, deixar o setor privado, de fato, inovar e a gente preparar o território para essa inovação. Bom, pessoal, vamos agora, eu queria pedir aqui para a gente assistir um vídeo que fala um pouco das experiências dos agricultores com a logística reversa. Você sabia? Desde o início das operações do sistema Campo Limpo em março de 2002 até março de 2020, mais de 571 mil toneladas de embalagens vazias foram destinadas adequadamente. O sistema Campo Limpo destina 94% das embalagens plásticas primárias colocadas no mercado. Desse total, 95% são recicladas em forma de novas embalagens, tampas e outros mais de 20 artefatos, como conduítes elétricos e embalagens para óleo lubrificante, por exemplo, e 5% delas são incineradas. O sistema Campo Limpo é o programa brasileiro de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas. Ele abrange todas as regiões do Brasil e tem como base o conceito de responsabilidade compartilhada. Agricultores, indústria fabricante, canais de distribuição e poder público, cada um tem seu papel e responsabilidades específicas no fluxo de funcionamento do programa, tudo definido por lei. Hoje vamos conhecer o importante papel do agricultor. Eu nasci agricultor, então eu gosto muito da minha profissão. Todo defensivo tem embalagem, então no momento que está aplicando já é feita a tripsilavagem, que é passar água três vezes na embalagem para ela ficar limpa, tirar o resíduo de dentro da embalagem. Por um lado gera economia, que você está aproveitando totalmente o produto dentro da embalagem, por outro lado também você não contamina o meio ambiente, você está aplicando aquele produto todo dentro da embalagem. O que a gente bate muito em cima, enfatiza muito que é a gestão dos resíduos, nós temos um veículo específico, que é o mesmo que entrega os produtos, ele vem recolhendo essas embalagens e traz aqui para a nossa central de recebimento de embalagens vazias. A quantidade pela administração da usina em áreas de cultivo de cana, o consumo é muito alto. Por isso que deve ser realizada a tripsilavagem e as embalagens, em hipótese alguma ser utilizada, realizar a tripsilavagem e devolver para os pontos de recolhimento. É, mas no sistema Campo Limpo, a responsabilidade do agricultor só acaba quando as embalagens são entregues em uma das unidades de recebimento espalhadas por todo o Brasil. Ele também precisa guardar o recibo de devolução por um ano. O agricultor, ele tem uma coisa que está no sangue dele, que é o amor à terra, que é o amor à natureza. A importância disso é que eu vou dar a destinação correta da embalagem de defensivo e com isso eu vou estar trabalhando o mais legal possível dentro do sistema de sustentabilidade do setor. essa logística reversa desde a compra, a rastreadibilidade e a devolução é fundamental, um papel muito importante para que o agricultor tanto pequeno quanto grande com buzinas devam executar, fazer a logística reversa do início ao final, ter essa rastreadibilidade do seu produto. Eu me sinto bem fazendo a minha parte, né? Fazendo a minha parte como agricultor, fazendo as coisas certas, né? Tomara que a gente sirva até às vezes de exemplo para outras pessoas e que a gente consiga passar essa ideia para mais pessoas e que isso, vamos falar assim, essa ideia ela acaba se multiplicando. Com certeza, sensação de dever cumprido. Graças ao empenho do Anderson, do Rodolfo, do Wilson e outros milhares e milhares de agricultores em todo o Brasil, 94% das embalagens primárias colocadas no mercado têm destinação ambiental correta e serão transformadas em matéria-prima para a produção de novas embalagens e outros artefatos. Um exemplo de economia circular. Você sabia? Cerca de 1,8 milhão de propriedades agrícolas são atendidas pelo Sistema Campo Limpo, de acordo com o Censo Agrícola de 2017. Desde o início de 2009, participaram do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo 1,9 milhão de alunos de 72 mil salas de aula de quarto e quinto anos do ensino fundamental. Hoje, nós vivemos uma nova era da conectividade. Eu digo que a maior infraestrutura que nós precisamos hoje no campo é a conectividade, porque as máquinas começam a ter as suas atividades, todas elas controladas à distância, e sem que haja esse sistema de telecomunicações, as máquinas têm tecnologia, mas a tecnologia não pode ser usada. A sustentabilidade também surge como um novo parâmetro tecnológico e que vai, sem dúvida alguma, através da economia circular, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, vai dar o direcionamento de como a sociedade se transformará, ou seja, como serão criados novos negócios baseados na economia circular. Aí eu pergunto para o secretário Penido e para o João Rando, ou seja, reorganizar o modelo econômico através da economia circular é o caminho para que a gente possa abastecer o mundo com fibras, biocombustíveis e alimentos de maneira mais sustentável? Como é que a gente pode fazer isso? João, você tem o prazer de começar aqui. Muito bom. Não, secretário, eu entendo que a economia circular, o reaproveitamento dos materiais, definitivamente ele vem para ficar, para evoluir e ocupar um espaço importante. O desperdício hoje no mundo é muito grande. Eu tenho, por exemplo, algumas informações sobre o nosso sistema, dos benefícios que traz a economia circular. Nós temos movimentado anualmente com tudo aquilo que diz respeito ao custo, investimento, o que é gerado pela reciclagem dentro de todo o programa, cerca de 450 milhões de reais anualmente gerado pelo sistema. E, evidentemente, quando nós fazemos isso, nós estamos evitando de consumir recursos naturais não renováveis que são tão importantes para o futuro. E isso, evidentemente, traz uma responsabilidade muito maior para toda a sociedade e para nós que estamos atuando dentro de sistemas similares e que precisamos reaproveitar e reutilizar todo esse material. Então, veja, quando nós passamos a reciclar uma embalagem hoje que nós produzimos, ou seja, com todas essas 535 mil toneladas que nós já retiramos, nós já ajudamos, por exemplo, a evitar a exploração de mais de um milhão e meio de barris de petróleo, ou seja, a resina que é reaproveitada. E, com isso, nós estamos também ajudando a reduzir o consumo de outros bens materiais, evitando contaminar a atmosfera. Nós já ajudamos e contribuímos para reduzir cerca de 570 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono. Então, a economia circular, ou seja, o reaproveitamento de todos esses materiais, além do que, ao fazer isso, nós estamos também gerando renda, gerando empregos. O sistema hoje emprega mais de 1.500 pessoas diretas, fora os terceiros, todos envolvidos no trabalho, e além também do benefício ambiental. Então, sem dúvida nenhuma, sistemas dessa natureza, que contribuem ajudando a poupar os recursos naturais, é muito importante e tem aí o seu espaço e vai precisar ser cada vez mais incentivado e fomentado por políticas públicas adequadas. Muito bom. Acho que é nessa linha que a gente tem pensado aqui no governo de São Paulo, o Penido é testemunha disso, e que a gente quer montar um modelo que, de fato, seja baseado na melhoria de todos os seus erros. Você falou um pouco de reciclagem e o quanto foi economizado em termos de matéria-prima nesse processo de economia reversa. Se nós pegarmos o consumo de alimentos no Brasil, mais ou menos um terço dos alimentos produzidos são perdidos no processo desde a lavoura até o consumo. E aí o consumo entra nos restaurantes, entra nas casas, ou seja, um terço de toda a energia gasta, de toda a produção feita, a gente perde nas estradas, a gente perde na manipulação e na falta, de fato, de tecnologia. Você pega, por exemplo, a questão das frutas, legumes e verduras. Em países mais avançados, nós colhemos essas frutas, legumes e verduras, direto do campo, ele já entra em um caminhão refrigerado para que esse produto possa ser transportado sem que exista perda de umidade ou excesso de calor. Aqui nós temos um trabalho muito grande para conectar essas cadeias e a gente tem trabalhado muito no conceito de produção puxada ou de economia circular, ou de logística reversa, ou seja, são todos aí irmãos desse mesmo tempo. Penido, você tem olhado esse tema de maneira presente aí, não só na infraestrutura, que você está olhando projetos grandes como a despoluição do Rio Pinheiros, que é um projeto estruturante de envergadura, como outros projetos na área ambiental e na área de recursos ídolos. Como é que você vê essa questão da economia circular para sermos aí o nosso farol como modelo de desenvolvimento? Gustavo, a economia circular é fundamental, é o elo nosso com o futuro, sem dúvida nenhuma. Além de tudo que o Rando colocou da questão de não consumo de materiais não renováveis, a não emissão de CO2, ou seja, combatendo na questão do gás de efeito estufa e também a questão de geração de emprego e renda, nós temos que colocar um outro fator aí. Nós somos um país que precisa de gerar emprego e renda, que precisa melhorar a condição de vida das pessoas. Nós somos um país em que, infelizmente, a realidade da fome ainda existe em muitas camadas da nossa sociedade. E não tem cabimento nós termos essa realidade e termos o desperdício. Isso é inconcebível. E quando estamos descartando de maneira equivocada um material reciclável, nós estamos desperdiçando dinheiro, nós estamos desperdiçando melhoria do meio ambiente e, acima de tudo, nós ainda temos um fator pior ainda, que ainda pagamos por esse desperdício. Porque esse desperdício vira volume no caminhão de lixo, esse desperdício vira volume no aterro sanitário. Ou seja, nós ainda pagamos em cima do nosso desperdício. É um contrassenso do contrassenso. Então, a economia circular, Gustavo, além de toda essa questão de benefício para o meio ambiente, toda essa, dentro da matriz de produção, tudo isso que foi muito bem colocado aqui, ela vem para colocar o nosso país numa realidade que ele precisa acordar. O do não descarte regular de lixo, da necessidade da reciclagem, da necessidade do aproveitamento do resíduo sólido. Talvez comece, Rando, aqui, com o primeiro mudança no nome. Nós não descartemos da nossa casa lixo, nós descartamos resíduo sólido. Aquilo que tudo se aproveitar do resíduo sólido, aquilo que não tiver mais o que fazer, aí sim é lixo. Esse é o lixo que tem que ser descartado. E talvez 10, 15% do volume que nós descartamos hoje. precisamos acordar para essa realidade. E a maneira de acordarmos primeiro é através da economia circular, é através da reciclagem, é através da logística reversa. Essa sustentabilidade, essa maneira sustentável correta que precisamos colocar nas nossas empresas, nas nossas casas, é fundamental para que possamos ter uma mudança de hábitos e uma mudança inclusive na questão econômica. Eu vejo, Gustavo, como a economia circular realmente uma mudança de patamar. Um país que pratica a economia circular, que não tem desperdício, está no outro nível e pode ser aí sim colocado dentro do desenvolvimento. Eu acho que o desperdício ele é contra o desenvolvimento. Não tenho nem dúvida, Penido. Eu acho que quando a gente olha toda a nossa capacidade de inovar, a gente tem desenvolvido tantos programas, o programa do etanol no Brasil, um programa que, na minha opinião, também é uma economia circular. Nós temos aí uma planta que é a cana-de-açúcar, que é uma planta onde a gente extrai tudo dela, a fibra, o açúcar, o etanol, gera energia. Hoje, 17% de toda energia elétrica produzida no Brasil vem da produção das usinas de cana-de-açúcar no Brasil. Ou seja, tem e é uma parte relevante da matriz energética. O Brasil tem tantos exemplos bem-sucedidos como esse sistema campo limpo. Agora, eu faço uma outra pergunta para a gente fazer aqui organizar nas considerações finais. Como é que a gente pode fazer esse salto sem apenas imputar custos? Como é que a gente olha sobre a ótica de geração de valor? Porque aqui tem uma ponte, tem um salto, tem uma diferença que, num primeiro momento, a sociedade olha e fala que estamos regulando e estamos aumentando o custo, porque, de fato, toda uma infraestrutura precisa ser montada. mas, no final, nós geraremos valor. Ando, como é que você vê isso? Você que tem a experiência no setor privado? Olha, eu, pela experiência do nosso sistema, secretário, eu ouso dizer que, na realidade, isso não é custo, isso é ganho. Eu acho que, porque, como mencionou também o secretário Marcos Penido, todos ganham quando um trabalho dessa natureza é feito. Você ganha em não evitar o desperdício, você ganha na questão do meio ambiente, ou seja, você tem toda uma cadeia de valor que é gerada. Então, eu acho que, antes de considerar um custo, eu acho que, quando o sistema nosso nasceu, nós tínhamos essa visão, mas, a partir do desenrolar, nós vimos que, na realidade, nós fomos criando uma cadeia de valor. Também, como foi mencionado, nós não podemos olhar, hoje nós chamamos de remanente, é uma sobra, é o resíduo, mas nós não podemos olhar só dessa ótica, nós temos que olhar o valor que está inserido nele, o valor que você pode agregar, e tudo isso é uma construção. Então, eu vejo que não encaramos mais como custo, encaramos, sim, muitas vezes como uma oportunidade, evidentemente, que depende muito do tipo do resíduo que está se tratando, mas os benefícios finais são muito maiores do que os custos envolvidos. Então, eu acho que existem vários caminhos, vários desafios, nós estávamos comentando de como fomentar para que outros setores e os nossos, mesmo setores que já estão envolvidos, continuem investindo e procurando boas soluções, tecnologias para resolver o assunto. eu acho que tem que se ir complementando também com políticas públicas, nós falamos aí a própria política nacional que veio, eu acho que é uma das leis melhores que já foram criadas nesse sentido, prever incentivos para que seja realizado esse trabalho, incentivos fiscais, incentivos de pesquisa, ou seja, que haja também um olhar do setor público e do governo para fomentar e aumentar esses programas de logística reversa. Eu acho que um ponto, por exemplo, que para nós é um desafio muito grande é todos os impostos que incidem nessa cadeia de reciclagem. Hoje, o produto reciclado no final do seu ciclo produtivo ele entra quase que em desvantagem competitiva porque ele não gera nenhum crédito, pelo contrário, ele sai com um imposto total no final do seu ciclo produtivo sem gerar nenhum crédito. Por isso, ele sai com um custo até mais elevado que quando se produz com uma resina virgem, por exemplo, no caso da reciclagem do plástico. Então, acho que a gente tem que evoluir criando as políticas públicas. Eu acho que o governo está na direção certa, o Estado de São Paulo tem apoiado muito essas discussões, procurado, inclusive, tratar de agilizar processos na área de licençamento, na área... existe toda uma revisão, uma necessidade de rever os processos que encadeiam todo esse processo de logística reversa. Mas acho, sim, que estamos no meu caminho e, novamente, não encaramos isso como um custo, mas sim como um investimento que traz um benefício fantástico para a sociedade e o meio ambiente de forma geral. muito bom. Penido, você foi aí, sob a sua gestão, foi feito um acordo, o Acordo de São Paulo, que, no fundo, traz um pouco essa ideia do que o Rando nos trouxe aqui, de trazer o setor privado e, dentro de um acordo entre interesses do setor privado e necessidades de responsabilidade do setor público, levar adiante políticas que possam promover o desenvolvimento de uma outra maneira, ou seja, com menos perdas, mais ganhos e integração de todos elas. Como é que você vê essa parte? Bom, eu vejo que esse é o grande caminho. No Acordo de São Paulo, nós fizemos, através da CETESB, nós fizemos uma parceria com várias empresas de maneira voluntária em que elas se comprometem a fazer o controle e diminuição da emissão de CO2. Isso dentro do caminho do programa de mudanças climáticas, que é a nossa PENC, que é o Programa Estadual de Mudanças Climáticas, no sentido de chamar o setor privado a colaborar com esse processo, até porque estamos todos envolvidos nesse processo. Através também da CETESB, nós temos para o campo da logística reversa um compromisso junto ao setor privado que aquelas empresas que forem renovar licenças ou tirar novas licenças perante a CETESB, elas têm que garantir que estão praticando a logística reversa nos seus setores. Também na questão de licenciamento, muito bem colocado por Rando, onde já se vê um trabalho com esse objetivo, com essa finalidade, ele tem um outro olhar, uma outra atenção e um outro processo mais simplificado também para poder cumprir o licenciamento, ou seja, dentro da política pública de incentivar aqueles que não poluem, aqueles que praticam a logística reversa e tiram poluição do nosso meio ambiente. Mas a política pública, Rando, é fundamental, não tem a menor sombra de dúvidas e temos buscado fazer esse trabalho. Mas ações que nem essa que estamos fazendo hoje, também contribuem e muito nesse processo, porque isso é um processo de conscientização. A partir do momento que nós temos a conscientização, fica muito mais fácil nós estarmos praticando os atos, praticando as boas ações. Quando a consciência de que aquele material descartável, ele irá, ele deve ser entregue no local correto, ele deve ser separado da maneira correta, que há um benefício, que como cada recipiente que você tem, ele pode entrar dentro de um processo e a soma dele dará um grande resultado no final, nós iremos ter uma realidade completamente diferente. E isso nós temos que conscientizar, isso nós temos que falar, além da política pública conscientização, temos que agregar valor no processo, temos que fazer com que o material reciclado ganhe valor, veja bem, não será pela autuação, não será pela penalização, mas será sim por uma boa e responsável política pública, pela conscientização e se agregando valor a esses produtos que nós iremos somar e ter efetivamente economia circular implantada no nosso estado e no nosso país. Muito bom, Penido, acho que é isso mesmo, acho que esse Caminhos do Agro que nós montamos aqui, que teremos vários episódios, é mostrar as experiências que o agro trouxe para a sociedade como um todo, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Esse caso, hoje, que nós discutimos da Impev, do sistema Campo Limpo, é uma, de fato, algo que precisa ser muito divulgado, é uma percepção que não é clara por parte da sociedade, de como a gente faz essa gestão dos resíduos, das embalagens dentro do agro, e, sem dúvida alguma, é esse alinhamento entre os setores cada vez mais. Não tem um que seja melhor do que o outro, tem sim aquele que pode ajudar o outro a desempenhar melhor aquela atividade que ele já faz, mas com outros olhares, a gente pode buscar margens, resultados melhores. Bom, para a gente finalizar, primeiro, agradeço a presença de vocês aqui, e, como a gente tem feito sempre, eu queria pedir aí uma palavra e uma mensagem de cada um de vocês. Rando. Olha, eu vou, se o senhor me permite, prazeá-lo, porque eu acho que realmente o agro, hoje, ele mostra realmente o agro brasileiro, que é a gestão, tecnologia e sustentabilidade. Então, eu fico com essas três palavras e lembrando a todos que amanhã nós celebramos o Dia Nacional do Campo Limpo, celebrar os resultados, multiplicar a solidariedade e agradecer a todos os elos da cadeia, esse belo trabalho que tem prestado aí para o meio ambiente e a sociedade brasileira, secretário. Muito bom, muito bom. Tenido. Bom, Gustavo, primeiro, a palavra é de agradecimento, agradecimento para poder estar aqui com essa conversa tão produtiva, poder estar trabalhando junto com você, desenvolvendo a agricultura com esse foco de melhorar e preservar o nosso meio ambiente, agradecer muito ao Rando por essa lição que nos trouxe aqui de como podemos ser muito mais inteligentes com a questão das nossas embalagens e deixar assim uma palavra, se nós podemos colocar sustentabilidade, eu acho que sustentabilidade é igual a responsabilidade, se nós temos responsabilidade com aquilo que praticamos, teremos sim responsabilidade com o nosso meio ambiente. Muito bem, bom, eu fecho a minha aqui como como bom agricultor e secretário da agricultura, eu trago uma mensagem de que o agro é um negócio e que o meio ambiente, a sustentabilidade não é uma ideologia e que se nós trabalharmos juntos, com certeza conseguiremos um Brasil muito mais sustentável e muito mais próspero para todos nós. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço a TV Cultura que tem feito esse programa junto conosco e a parceria e voltamos aí no próximo episódio. Super obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.